Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer Ei, até, até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso, e por isso eu sofro muito mais Mas eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicóloga que saci A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava você ria E no auge da minha agonia Eu citava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje o meu sansui garrar e gradiente Só toca mesmo em balo quente pra lembrar do teu calor Então, eu vou ter com a moçada Lá no Pierre Mas pra eles é careta se alguém, se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor E por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Se eu for mandar berrar o dia inteiro que você é O meu máximo denominador Comum